Quero convidar você a meditar comigo na Palavra de Deus através dos Salmos. Eu estarei com você diariamente nessa jornada de sabedoria, através da leitura, das músicas e dos vídeos produzidos especialmente, para lembrarmos de orar, louvar e adorar a Deus com todo o nosso coração e eterna gratidão. Salmo 8, para o Mestre de Música, de acordo com a melodia, Os Lagares, Salmo Davídico. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra, Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos Firmaste o Teu nome como fortaleza, por causa dos Teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das Tuas mãos, sob os Seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso Teu nome em toda a terra.